J.C. Mensagens Bíblicas Há sempre um alvo novo da parte de Deus para o seu coração Boa noite Pela simplicidade do teu coração escaparás de muitas complexidades que geram confusões e desassossego para a sua alma Conserva em repouso a tua mente e louva ao Senhor Faça do louvor a Deus a tua suprema ocupação Essa atitude tirarás todo o peso e jugo dos seus ombros Procure por Deus em noites de orações Dedique a Ele o seu amor e seja sempre grato por todas as coisas Você se sentirá amparado e cuidado por um ser supremo Soberano e super poderoso E descansará em paz e terás um sono abençoado sempre Acredite, Deus zela por ti, é só confiar Inútil vos será levantar de madrugada Repousar tarde e comer o pão de dores Pois assim dá a Ele aos seus amados o sono Salmo 127, versículo 2 Durma confiando naquele que te cuida e te protege Naquele que vai olhar com carinho para a sua noite de sono e fazê-la melhor Boa noite O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti E te conceda graça O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz Se você gostou, se inscreva nesse canal O Senhor te abençoe e te guarde